549 policiais vão reforçar a segurança na região metropolitana de Maceió durante o carnaval. Somente na capital serão 250 militares a mais. Cada dia de folia vai ter um total de 800 policiais nas ruas. Em Maceió, os polos das festas promovidas pela prefeitura, como Jaraguai, Pioca, Benedito Bente, Jacintinho, Fernão Velho, entre outros, vão contar com um esquema de policiamento diferenciado. O mesmo ocorre em cidades como Paripoeira, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, Marachal de Odório, Rio Largo e Pilar. Esse reforço vai até a terça-feira, dia 13 de fevereiro, que é o último dia da folia.